A CIDADE NO BRASIL Pega o da mochila verde Pega o da mochila verde Eu pego o da mochila vermelha Quando tu atirar eu vou atirar Pode atirar Castela Pera ai O cara ta em pé aqui Castela Pera ai Atira 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 nele Atira no seu Tem mais Tem mais Tem mais dois Então atira em mim Atira no outro lembasse Atira em mim Não to vendo calma ai Só to vendo o corpo Ele ta atras da Ta tentando me pegar Vai me pegar Pega ele mesmo Tem dois Tô vendo um Tô vendo um Tô desmaiado Tô desmaiado miss Fica ai que eu vou tentar pegar o outro Pera ai Pega eles miss Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais